Feminíssima Moda entrando no ar e a gente começar um programa de moda falando de joia é muito bom se for da Rara Joias melhor ainda porque a Helena hoje trouxe para nós lançamentos de alto verão e também aquela peça para a gente usar no dia a dia que é super bom não é Helena? É verdade, hoje a gente fez um mix, a gente separou peças que está se usando agora nessa meia estação e o alto verão que está chegando Me apaixonei por esse teu brinco Esse brinco chegou ontem e está lindo Porque ele faz uma vista assim, ele é poderoso, ele chama atenção, está maravilhoso Sim, e um tamanho bárbaro, então eu já botei ele hoje para mostrar que realmente às vezes a gente está com um brinco pequeno, mas tem todo o efeito Não, esse aí está lindo Então esse aqui é coleção nova também, o pessoal chegou A gente tem outras cores também, está incrível Ah, que cores que tem Helena? A gente tem com preto, ele todo em preto também, que é super usável E verde, com o verde emeraldas, que está lindo Maravilhoso, e o que temos aqui hoje? Bom, vou começar pelas chokers, porque agora está super tendência Hoje eu corto com uma, a carne e coisa que a gente está Então está se usando muito, a gente está vendo muito nas ruas, né Então a gente separou um modelo com pérola, que pode usar comprido, amarradinho Que fica super bonito Eu adorei esse aqui Esse de Nossa Senhora Esse aqui é o de Nossa Senhora É, esse aí já trouxe um especial De Nossa Senhora Aparecida Maravilhoso Mesmo da Nossa Senhora Aparecida, agora em outubro, já Super bonito E esse aqui é uma versão mais delicada também Que pode ser também para menina, não é? Sim, sim Porque às vezes a gente quer usar uma amarradinha, que é só um pingente Isso é bacana, porque daí tu pode ir tocando, pode brincar de vários tamanhos, né É verdade É uma peça versátil Me diz uma coisa, Helena, tu trouxesse muitos anéis fininhos Isso E a Helena trouxe, claro, com um verdadeiro presente para vocês hoje Porque ela trouxe anéis com preços extremamente acessíveis Para a gente botar um em cima do outro, como a gente ama É verdade O que tu trouxesse, Helena? A gente trouxe um mix de anéis aqui super delicados Linos Linos Com muito brilho também E com preço maravilhoso, que é para a gente compor mesmo Para a gente usar no dia a dia sem medo Quantos tu tens aqui no teu dedo? Aqui eu botei três anéis, fiz uma composição com três Mas aí vai de cada um, a gente pode compor com mais, com menos Fica super bonito E qual é a base de preço deles? Hoje a gente trouxe peças a partir de 700 reais a 1.200 Então é um preço ótimo Super acessível Super acessível Esse aqui também é um que a gente pode jogar Fica super bonito E claro, também trouxe um anel um pouco mais pesado Que faz aquela composição básica Junto, né? Todo em ouro Trabalhado E que até dá para botar junto com esse, algum desse Claro, com certeza O cristal está valendo, não é, Helena? Com certeza Helena e esse conjunto aqui, né? Isso aqui é alto verão Agora o cristal vem com tudo São peças um pouco mais compridas Brincos maiores Com bastante movimento Então é uma pedra O cristal é muito bom Porque além dele trazer bastante energia Ele também tem um movimento E essa transparência dá aquela ideia mesmo de verão, não é, Helena? Com certeza, né? Agora vem calor, vem o sol, vem muito brilho, né? Então a gente já trouxe peças do que vai ser usado no verão Lembrando que a Rara Joias também faz sob encomenda Verdade Tem um sonho por uma joia A Rara Joias faz E a Rara Joias atende com hora marcada Na Mostadeiro, qual é o número, Helena? Número 366 366, só marcar a hora? Só marcar a hora A gente tem nossos telefones A gente está à disposição Segunda a sexta E a gente atende com hora marcada E com a Rara Joias você encontra Desde aquela joia mais delicadinha Como essas aqui que a gente mostrou Até aquela joia mais pesada, não é, Helena? Sim, com certeza A gente tem as joias de todos os modelos E aquela joia também que às vezes a pessoa quer Uma coisa mais especial também A gente faz, que é a confecção Então a gente tem todos os leques É isso aí Semana que vem vocês vão ver um pouco mais De Rara Joias aqui no programa Mas agora não sai daí Porque o Feminismo Moda vai começar Então a gente tem que ver um pouco mais